Eu não vejo assim. Eu vejo completamente diferente. A última gestão minha foi talvez a melhor de toda a minha carreira política. Se você examinar o que eu fiz na prefeitura, eu fiz a Ponta Negra, eu fiz aqueles viadutos, completei aqueles viadutos, coloquei 1.200 ônibus zero em Manaus, fiz um programa Leito do Meu Filho, Bolsa Universidade, fiz tantos programas, melhorei todo o sistema fiscal da prefeitura. Agora, o que eu não fiz foi propaganda política. Eu praticamente me restringi à administração. Não, eu sou candidato, não prometo nada. Ninguém me vê prometer. A minha base de campanha é arrumar a casa. E todo mundo sabe que a casa está desarrumada. Então, eu preciso de alguém com determinação, com competência, com experiência, sobretudo com amor, para colocar as coisas no seu devido lugar. Esta é a nossa maior conquista. Não existe medidas emergenciais. O que existe, exatamente, eu volto a dizer, é falta de gestão. É aprimorar a gestão. Fazer uma boa gestão. Dinheiro tem. São 15 bilhões de orçamento. Para uma população de 4 bilhões de pessoas. Embora esse orçamento esteja comprometido. Desde que nós pagamos de juros, serviço da dívida, quase 1 bilhão por ano. Nós temos um déficit já acumulado de 1 bilhão. Estamos na metade do ano. Mas tudo bem. Isso aí, volto a dizer, isso é um problema de gestão. Agora, para que você resolva isso, você vai ter que tomar atitudes corajosas, técnicas e, sobretudo, equilibradas, com muita prudência. Então, o Amazon está precisando agora. Exatamente é isso. Alguém que ordene e o faça de forma prudente, competente, qualificada, essa restauração do Estado. Olha, eu já passei por isso. Eu já passei por crises em que o distrito sofreu mais do que agora, por incrível que pareça. Eu acredito que o distrito chegou a ter 30 mil funcionários. E, embora o Estado tivesse uma situação muito difícil, ponto de vista financeiro, a arrecadação até para pagamento da folha, eu cheguei a abrir mão de ICMS para que as fábricas do distrito não tivessem seus empregos, não desempregassem. Procuramos meios e caminhos, formas, de trabalharmos em conjunto, não desempregamos permanentes com as fábricas, com as entidades corporativas correspondentes. Administrávamos isso. A gente enfrentava administrando. Ninguém enfrentava isso fazendo a política do avestúdio, fazendo de conta que nada tinha, que não ocorre. E isso aqui não pode. Não, eu acho que é criminoso ser candidato agora, pensando na outra eleição. Porque, como ficou claro, a obrigação de qualquer um que chegue no governo agora é arrumar a casa. E quem entrar no governo pensando na outra eleição vai fazer política. E as duas coisas são incompatíveis. A minha, volta a dizer, a minha proposta é arrumar a casa. Se ir lá na frente, a casa arrumada, tudo organizado, tudo direitinho, é um caso a se estudar. Mas, jamais, pressuposto da luta de hoje como um pressuposto para enfrentar a eleição de amanhã, logo mais, em 2018. Olha, preciso reconhecer que o Melo pegou a crise. O Estado tinha um comportamento à vontade, fizemos estádio de futebol, fizemos pontes, fizemos aqui pro Zemim, pedimos 5 bilhões emprestados, tomamos 5 bilhões emprestados a mais. Isso fez o Estado hoje pagar 800 bilhões por ano de juros, serviço da dívida, né? Ele pegou o Estado desse jeito. Agora, faltou ele, evidentemente, tirou sim, experiência, determinação, não sei, capacidade, não sei, de administrar a situação. Porque ela teve concomitância com a crise nacional. Ele assumiu exatamente com a crise. Então, deu o que deu. O que é que eu posso avaliar? A gente avalia quando tem alguma coisa que pode causar efeitos, consequências. Não, eu lamento que ele pense assim, né? Que ele tente denegrir à toa, ridicularizar à toa as pessoas. Até cair de nós. Eu não mereço isso. Ele é um governador, caiu de paraquedas, não é governador e pensa que é. Fazer isso com um homem que governou o Estado dele, três vezes, foi prefeito capital, foi senador da República, não é? Acho que merece, no mínimo, um pouco de respeito. Agora, eu daria para ele um conselho de velho numa rede. Se eu tivesse velho numa rede, eu diria para ele o seguinte, olha, Davi, acaba de tentar brincar de líder político. E procura defender o Estado que está numa situação muito grave, muito difícil, pré-planamentar. Procure agir como magistrado nesse processo. Olha, a internet é tudo. Hoje, a internet, ninguém vive sem internet. A internet é fundamental, é básica. É a maior revolução do século, né? A internet permite a comunicação direta, rápida, instantânea, imediata. Então, sem internet, não tem campanha. É um reverso. A internet é o carro chefe da campanha. Tem que fazer campanha, principalmente, tem que ser feita na internet. Claro, claro, o máximo que eu puder, é a minha obrigação, inclusive, não apenas como candidato. É a obrigação de um futuro governador, né? Visitar o interior, sentir cada vez mais um problema, um drama que está fugindo do interior e não é pouco. Visitar o interior, sentir cada vez mais um problema, um drama que está fugindo do interior e não é pouco.